Parece muito doce aquela cana, descasso, próvoa, típua, ilusão treda, o amor, boé, como a cana azeda, toda a boca, próvoa, cana. Quis saber o que era o amor por uma criência. Hoje, quando eu conheço o seu conteúdo, pudera eu ter o que do lado do estudo. Todas as ciências, menos esta ciência. Certo, este o amor não é que em ânsias amo, mas certo, o egoísta amor este é que, sim, amas oposto a mim, porque o seguinte, chamas amor aquilo que eu não chamo. Quanto tempo já passou, desde aquele que foi o último dos beijos que mudou, tanta coisa mudou, não dá pra ligar que essa mina é aqui, mas o deixe sem ar. Tchau, tchau. E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E não se cansa com alegria de uma criança E assim como o ar que a gente pega, cuida entretanto, não estar, é a transforcência E assim como o ar que a gente pega, cuida entretanto, não estar, é a transforcência E assim como o ar que a gente pega, cuida entretanto, não estar, é a transforcência E ela dançada, ela dançada, com alegria de uma criança E nessa situação, no praia da alegria, uma boa, que ela cançada E ela tem que ser E assim como o ar que a gente pega, cuida entretanto, não estar, é a transforcência E assim como o ar que a gente pega, cuida entretanto, não estar, é a transforcência Obrigado.